Música Segunda leitura Carta de São Paulo aos Romanos Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido, nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor A Carta de São Paulo aos Romanos foi escrita por volta do ano 57 ou 58 d.C. Provavelmente quando o apóstolo se encontrava em Corinto e se preparava para deixar sua missão no Mediterrâneo Oriental e partir para a nova missão no Ocidente. O texto proposto na segunda leitura é a introdução da carta. Essa comunidade não foi fundada por Paulo, por isso ele tem muito cuidado ao se dirigir aos irmãos e irmãs que estão em Roma. O apóstolo tem a intenção de partir em direção à Espanha e à Roma, porém antes deve visitar a comunidade-mãe, Jerusalém, a fim de entregar a coleta das comunidades da Ásia Menor. Um dos objetivos da carta era se apresentar aos cristãos de Roma, ter um primeiro contato e anunciado para anunciar sua futura visita. Paulo define a si mesmo como servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamado divino e eleito para anunciar o Evangelho às nações. Entender-se como servo de Jesus Cristo para ele significava pôr incondicionalmente toda a sua vida a serviço da igreja. Ser servo para Paulo não implica ser escravo e sim uma escolha livre de quem está convencido de que deve se dedicar inteiramente à causa do Evangelho. Ao apresentar-se como apóstolo por meio de um chamado divino, ele quer dizer que seu testemunho é verdadeiro, pois pregar o Evangelho não é algo que partiu de sua iniciativa. Foi Deus quem o chamou e o designou para a missão evangelizadora e seu passado confirma sua vocação missionária. O Ministério Apostólico indica a exclusividade do serviço à proclamação da palavra. Na igreja primitiva já havia distinção entre apóstolos, diáconos ou diaconisas e presbíteros. O ministério de Paulo no Ocidente exige uma dedicação total à causa do Evangelho. Ele suplica aos cristãos romanos que orem pela sua ida a Jerusalém, pois ainda nem todos os irmãos judeus da comunidade mãe o conheciam. A coleta em favor da comunidade mãe destinava-se aos pobres. Era um gesto de solidariedade dos gentios convertidos, como sinal de profunda gratidão por terem recebido a fé cristã mediante o testemunho da comunidade mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto